Voltando ao gancho que tu me deu Hoje Na nossa equipe a gente tem comercial A gente tem marketing A gente tem comunicação A gente tem designer A gente tem editor de vídeo A gente tem o social E aí engloba mais um monte de coisa Dentro do social Então é uma equipe grande Nossa Mais um spoiler E dentro do nosso projeto tem o projeto social Porque quem não é de Porto Alegre Quem nunca veio na Arena A Arena está num bairro extremamente carente Para não dizer pobre Então qual é a nossa missão Com a comunidade do Maitá Nós desenvolvemos nosso projeto social Nós já estamos apalavrados Com o patrocinador Que vai nos ajudar a tirar isso do papel Que nós vamos ensinar Cinco grandes profissões do esporte Para a meninada ali do Maitá Que sensacional Quais são elas? Desenvolvimento dos jogos 2D e 3D Edição de vídeo Edição de arte E pro player Caramba Que massa Então todos 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 Os meninos ali na faixa Até 16 anos Situação de risco social A gente vai trazer para dentro Da Arena Para dentro do nosso espaço Ensinar essas profissões para eles Os que tiverem aptidão para pro player Óbvio que vão incentivados Os que não tiver A gente vai colocar para eles Essas opções para ver onde eles vão se sentir mais Porque hoje Espero que ninguém se ofenda Assim Tipo O esportes Ele é muito mais rápido que o futebol real Por exemplo Um exemplo Qual foi o último jogador que alguém me revelou? Diz aí O Nathan Fernandes O Nathan Fernandes Quantos anos ele está no Grêmio? Ah, eu não sei quanto tempo ele está Vamos pegar o grande Deve estar muito tempo O Groi O Groi Marcelo Groi Pô Ficou uns 20 anos no Grêmio Para ter uma oportunidade Ele fez para chegar no profissional É Tipo Que nem eu te falei Na primeira pergunta que tu fez Eu falei Em dois meses a gente foi vice-campeão mundial Imagina A gente investiu Tem um outro exemplo Que teve aqui O Ronald Desde os 9 anos de idade no Grêmio Verdade Desde os 9 anos E agora teve uma oportunidade Entendeu? O esporte O quanto ele pode ser um acelerador Um fator de mudança O agente de mudança Na vida da molecada E por que do projeto social? Porque a molecada Precisa Ver O exemplo Na minha visão Nada é mais contagioso Que o exemplo Então ele precisa Ver Que ó Tem um caminho aqui Que não é ir no bar Tem um caminho aqui Que não é avisar Quando o tio da polícia Está chegando Tem um caminho Qual é esse caminho? Olha aqui o exemplo Do esporte De conviver em time De conviver Em turma De conviver Sobre Regras De como pode dar certo De como Pode isso mudar A minha vida E é muito mais rápido Do que o Futebol tradicional Então O projeto social De fato Ele muda a vida E numa velocidade Muito rápido Por exemplo 15 anos atrás Tipo Alguém sonhava Em ser Felipe Neto É quantos? 20? É Então o mundo mudou Antes as meninas Todo mundo queria ir Para a escolinha Do futebol Hoje O pessoal quer ser O Cossielo A Virgínia A Virgínia Tipo eu Quando fui criado Eu fui criado Chegava a hora Filipe vai para a pracinha Jogar futebol Hoje tudo que tu não quer É que teu filho vá para a pracinha Exatamente É verdade Porque está correndo risco É verdade Então Por que que a gente fez Todo esse projeto? Porque a gente pensou Milimetricamente Em cada coisa Tu é de Porto Alegre Teu filho pode vir Para a escolinha Aqui na arena Dentro da arena Conviver Deixar ele aqui Ter um local Dentro da arena Para teu filho fazer aniversário Imagina um local De eventos na arena Para te fazer teu casamento Imagina Para te fazer um corujão Corujão Eu ia falar Eu ia chegar nisso Eu ia perguntar Imagina fazer um corujão Com a galera Alugar o espaço Tudo Imagina tudo isso Com segurança Com segurança Com segurança Antigamente o pessoal Virava a noite na lan house Para jogar contra o strike Pode jogar na arena Pode jogar na arena E o projeto No fim de 2024 É erguer um telão Ali atrás da goleira sul Virar do parque bancada Um telão Ali E ali fazer um campeonato Com os vencedores De todas essas cidades Que elas vão passar Bah Que legal E ali fazer um Um grande Aspas Encerramento de ano E que a torcida Se sinta dona Do espaço Que a torcida Se sinta dona Do Grêmio Esportes Porque O projeto só existe Por causa das pessoas Se não fossem as pessoas Não existiria O Grêmio Agora Não tenho nem Esse lugar de fala Não tenho autoridade Para falar sobre Grêmio Mas O Grêmio só existe Por causa da torcida Claro E o Esporte Muito Muito mais Ele só existe Para a torcida E pela torcida Porque Eu que idealizei Sou um torcedor Aí tu disse Que não Isso não tira um real Do Grêmio Do Grêmio Profissional Mas aí então Vocês Tem patrocínios Então A parte do Grêmio Não tem nada a ver Com os patrocínios Do Grêmio São patrocínios Que vocês conseguiram Por conta própria Então Porque para financiar Tudo isso aí Vai uma senhora grana Até agora Quem financiou tudo Fui eu Ah Fui eu Tipo E a gente tá Tipo Quando a gente começou A conversar com o Grêmio O primeiro pedido Foi exatamente isso Cara Vamos começar Mas vamos respeitar Nossa camiseta Então o primeiro banco Que a gente vai conversar É o banco O Grêmio Primeira marca Que a gente vai falar De material esportivo É a que já está no Grêmio A primeira casa de aposta Que a gente vai falar É a que já está no Grêmio E assim Todos os setores E isso a gente vem respeitando Estamos conversando com todos Oferecendo A oportunidade De estar conosco Nessa jornada Estão buscando ainda Não tem fechado ainda Eu não posso falar Ah não pode falar Ainda não Ainda não posso falar Não tem autorização Nossa Nossa Isso não pode dar spoiler Não pode Qualquer coisa que a gente fale Com a melhor das boas intenções Claro Pode causar uma repercussão Enfim Não Sem problemas Então a prioridade é toda De quem já está dentro do clube Nós temos algumas marcas De fora do clube Já interessadas Conversando Mas estamos Seguindo Rigorosamente O clube pediu O podcast da torcida Do Grêmio Da torcida Do Grêmio 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 O que é isso?